...do gol, matou na mão aí professor, matou na mão, Irati retoma a bola no campo de defesa, bola recuada pro Diogo, ele descaraca a bola pro campo de ataque, Irati uma pilha de nervos, Irati uma pilha de nervos, olha agora, uma pilha de nervos, o jogador do Vandal demorou demais, o pitch foi sobre ele, vai acrescer 7 minutos, vai acrescer 7 minutos o árbitro, 43 e 30, vamos lá Luquinhas, vamos lá, tem que soltar rápido hein, vamos lá, acredita aí, lá vem o time do Irati, bola aberta na direita, bola colocada, escorregou no ataque, subiu, atacante, cortou pro pitch, quem sabe agora foi empurrado, bateu! Do Irati, Roberto Pichu! Aos 44 minutos, a bola esticada na área, ela tocou no costado do pitch, ele teve tempo de se virar, aí ficou de frente, quando foi bater alguém ainda o empurrou, mas não o suficiente, se manteve em pé, e aí bateu forte, lá do direito alto do goleiro Juninho, 44 minutos, gol! Oh, do Irati!